Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, primeira ressurreição Meu Deus, Tu és minha rocha eterna Não há outro além de Ti Quando falas, até derretes a terra Vai cessar a guerra, até nos confes Só Deus deve ser ressaltado Porque o Seu Filho nos deu Pra nos libertar do pecado Nos dando acesso ao céu Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, primeira ressurreição Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, primeira ressurreição O dia já está chegando A igreja em breve vai subir Jesus já está voltando Estamos no tempo do bem Cuidado com o Teu talento Jesus Jesus Conta Conta Vai te pedir Jesus Não Penses Em Lhe dar Desculpas Mas Use Antes Dele Sauce Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, na primeira eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira Eu vou, quando a trombeta tocar Na primeira eu vou, primeira ressurreição Quando a trombeta tocar, na primeira eu vou Primeira ressurreição Quando a trombeta tocar, na primeira eu vou Quando a trombeta tocar na primeira eu vou, primeira ressurreição